Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Me dê um momento. Vamos falar sobre a verdadeira pandemia. Vamos falar sobre o que realmente está deixando as pessoas doentes. Vamos falar sobre o que realmente está dominando. O vírus é medo. Não é corona. É o medo. O medo é a verdadeira pandemia. A constante onda de más notícias está realmente deixando as pessoas doentes. E agora o mundo inteiro está brigando por papel higiênico? Sério? Nós somos realmente tão grossos? Tantas mensagens negativas. Parece que más notícias são o novo sedativo. A repetição de dor e ansiedade mantendo as pessoas assustadas. Seu veneno mental. E as pessoas não estão pensando claramente. Essa merda de TV está matando mais que o vírus. Vamos nos concentrar na verdade. Nas soluções. Vamos manter nossa mente livre. E parar de seguir a mídia cegamente. Não somos ovelha. Esqueça a TV. Esqueça as mídias sociais. Pense um pouco em você. Este não é o fim. Vamos matar o medo de que as notícias se espalhem. Vamos confiar no nosso Criador. Vamos ficar calmos. Somos mais fortes quando estamos juntos. Este não é o fim. O mundo não acabou. Nós somos mais fortes que o Corona. Agora mais do que nunca precisamos de fé. Agora mais do que nunca precisamos de otimismo. Agora mais do que nunca precisamos de calma. Agora mais do que nunca precisamos de compaixão. Agora mais do que nunca precisamos de crença. Temos que confiar que isso também passará. Isso não vai nos destruir. Isso vai nos unir. Se você está infectado, nossas orações estão com você. O vírus pode atacar seus pulmões. Mas não se preocupe ou entre em pânico. Você tem luta no sangue. Em suas veias há soldados do exército. E eles lutarão e vencerão. Nunca desistam. Nunca desistam. Este não é o fim. Vamos matar o medo. Somos mais fortes quando estamos juntos. Estamos juntos, entendeu? O mundo não acabou. Nós somos mais fortes que o Corona. Você tem luta no sangue. Você tem luta no sangue. Você tem luta no sangue. E não tenha medo. Grandes coisas estão chegando. Eu prometo a você. Vamos fazer isso juntos. Eu posso sentir isso. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Mais que um vírus é a ansiedade, depressão, ausência de sanidade mental, emocional e espiritual em tempo de caos. A procrastinação, falta de foco e total colapso nos relacionamentos e nas finanças. Como lidar com a rejeição e a falta de merecimento? Como dizer não? Como encontrar força e coragem em momentos de dificuldades? Como se conectar com suas realizações mais importantes? Eu tenho a solução para lhe ajudar nesses dias de quarentena. Solução para você cuidar da mente e sair dessa crise uma máquina de realização pessoal, financeira e emocional. Em dias de quarentena, fizemos nossa parte. Nosso programa completo. Metamorfose em 21 dias avançado. O diamante das realizações. Ele estará disponível por tempo limitado, de R$ 897,00 por R$ 97,00 e ainda parcelado no cartão. Essa é a minha contribuição para estarmos juntos em quarentena. Você será uma máquina de realizar, ganhar dinheiro e se conectar com o amor em seus relacionamentos para alcançar uma vida plena. Adquira agora e assista com toda a sua família sem sair de casa. Aproveite que agora você tem tempo para cuidar de si e prepare-se para sair ainda mais forte de toda essa situação. Links na descrição.